E o que você acha, Ulisses? Qual a sua expectativa? Não sei se o Ulisses já conversou com ele também Eu não o conheço, mas vai ser um prazer A gente poder trazer aqui pra ele As nossas necessidades de ouvir ele Um abraço aí Pro Zaca Bezerra E pra todo mundo que tá entrando no chat Já sim, o Ediland Eu já trouxe ele lá no meu canal O deputado Sanderson E ele é um cara É um cara que tem uma sensibilidade Pela parte da segurança privada Ele é policial federal Ele tinha um conhecimento prévio Sobre a segurança privada O Giovanni abriu bastante a luz Pra ele das nossas necessidades Ele participou de duas lives comigo Eu também mostrei Pra ele algumas coisas Outras pessoas se aproximaram dele E assim, é uma pessoa Estratégicamente muito importante Eu sei que muito vigilante Que tá assistindo a gente agora Às vezes não gosta de política Fica desiludido com a política Revoltado E não é pra menos, pessoal E aqui eu não tô falando O Ediland tem o espectro político dele O Giovanni tem o dele Eu tenho o meu Mas nós precisamos, feliz ou infelizmente De parlamentares pra movimentar Legislação Como o Ediland falou Não adianta vir uma portaria Uma norma Nós precisamos mudar a legislação E pra mudar a legislação Vai ser através de parlamentares Então eu tô bastante animado aí E quanto mais parlamentares Deputados federais E senadores Nós consigamos trazer Pra mostrar pra eles A importância da segurança privada Melhor pra nossa categoria Show de bola Tô vendo aqui Tem muita gente aqui Comentando no Instagram A gente tá ao vivo também No Instagram Uma oportunidade que Uma opção nova Que tem aqui No StreamYard E pessoal Não dá pra comentar Responder a vocês Que estão fazendo perguntas No Instagram Então eu convido vocês Que venham pra nossa live Que nós estamos ao vivo aqui No meu canal É importante dizer também Que toda terça-feira Às 22 horas Nós teremos essa live E essa live Vai ser Cada terça-feira Nenhum canal diferente A terça-feira que vem Vai ser no canal Do Luiz Costa Na outra terça-feira Vai ser no canal Do Giovanni Então muito importante Que vocês sigam também Estes canais Para que você receba A notificação E olhe também Verifique se você Está seguindo aqui O nosso canal Porque cara O que acontece Muitas vezes Você tá assistindo Um canal direto E aquele canal Aquele vídeo Daquele canal Começa a ser A aparecer pra você Mas você nem tá inscrito nele Então às vezes A gente vai estar Na live ao vivo E você não vai estar Inscrito E outra coisa Pra comentar Aqui no chat Você precisa ser inscrito Do nosso canal Então se inscreva Pra você Não perder Né? Nenhuma live Nenhuma live aí Que a gente vai estar Fazendo com assuntos Importantíssimos Bem galera Vamos Pra Pra notícia de hoje Vamos colocar aqui A notícia de hoje Pra gente poder Falar né? Cada um fazer A sua reflexão Em cima da notícia 30 milhões Para contratação De vigilantes No Senado Casa justificou Na encomenda O aumento Significativo Do risco De atentado Contra a vida De parlamentares E familiares E aí Giovanni 30 milhões Para contratação De vigilantes No Senado O que que você acha Dessa notícia aí Meu nobre? Bom Ediland O que que acontece Nós estivemos no Senado Algumas vezes Quando fomos a Brasília Conversamos com alguns Senadores Né? E o que que fica Bem claro pra nós Né? Inclusive com a notícia Há pouco tempo atrás Pela revista Oeste Também Da contratação De vigilantes Por parte do STF Né? Que gastaria ali Em torno de 5 milhões Para fazer a segurança Dos ministros Utilizando segurança Pessoal privada Com a utilização De pistolas Para fazer a segurança Dos ministros Tanto lá em Brasília Quanto nas suas Residências E nos deslocamentos Com esses ministros Né? Nós percebemos Ao mesmo tempo Né? Essa necessidade Que há Dos parlamentares Das autoridades De terem uma Contratação De profissional qualificado Para essa atividade E ao mesmo tempo Acontece um fenômeno Muito estranho Muito esquisito Que é o seguinte Quando nós sentamos Para conversar Com alguns senadores A esmagadura A maioria dos senadores São contra o porte De arma Do cidadão E também Do profissional De segurança privada Inclusive tem um deles Que é o que fala Mais forte Nessa questão Que bate firme Que demonstra Um certo Conhecimento De causa E alguns Atribuem a ele Uma certa Ligação Por ser Ter sido O proprietário O sócio proprietário De uma empresa Segurança privada Que é o senador Girão E ele bate firme Ele é totalmente contra Nós estivemos lá Olhando no olho Do senador E eles são contra E aí eu pergunto Uma pergunta Que não ofende Ninguém E até nós podemos Fazer aqui Uma Até uma De alguma maneira Fazer até um quadro De repente Perguntar Não ofende Dentro do próprio podcast Que é o seguinte Será que eles acham Que a vida deles Vale mais Do que a vida Dos vigilantes Que vão fazer A defesa deles Como que pode Em sã consciência Uma pessoa Que tenha um mínimo De coerência Na sua capacidade Intelectual De ser favorável A um profissional Que treina Que é autorizado Pelo Estado A ter uma arma Para defender o cara Se esse vigilante Ficar Durante todo o período De tempo dele Na casa do senador Lá em Brasília Ou enfim Ou na casa do ministro Como que pode Alguém defender A ideia de que Esse cara tem Preparo para defender A vida de terceiros No caso das autoridades Que muitos deles São ameaçados A gente sabe disso Até por ligações Escusas que tem Alguns Enfim Também por ideologias Equivocadas Mas enfim Eu não vou entrar Nesse mérito Porque eu acho Que nenhum de nós Deveria ser ameaçado E acho que Nunca é o caminho A pessoa que não gosta Do senador Ou da ideologia dele Cometer esse tipo de coisa Tem que ser punido mesmo Mas eu fico perguntando Como que pode Alguém em sã consciência Defender Que esse cara tem Preparo Psicológico Emocional Físico Para defender a vida deles E o cara não pode ter O próprio porte de arma É a mesma coisa Adirlan Que nós defender a ideia É o seguinte Um motorista De aplicativo Um motorista de táxi Ele trabalha o dia inteiro Dirigindo o táxi Do dono do táxi E aí no final Na hora dele ir embora É proibido Ele ter a carteira De motorista Para dirigir O próprio carro Ou o próprio veículo E ele tem que ir embora De ônibus para casa Porque essa mesma autorização Que dá para ele A possibilidade de dirigir Para os outros Não dá a possibilidade De dirigir o próprio carro Então essa autorização Essa concessão Ela deve Deve ser estendida E por isso A importância de nós Estarmos fazendo esses debates Porque 30 milhões Para contratar vigilante É bastante gente Esse digital vai sair Não saiu ainda Para a gente saber Que tipo de armamento Vamos usar E aonde vai ser alocado Esses profissionais Mas A pergunta fica Por que Misérias Ou cargas d'água Os ministros E os senadores Os parlamentares São favoráveis E aprovam Um vigilante Defender a vida deles Mas o cara não pode Defender a própria vida Então essa é uma pergunta Que precisa ser respondida E todas as respostas Que nós Quisermos encontrar Vai passar primeiro Por uma pergunta Porque não existe Resposta Se não houver uma pergunta E essa é a pergunta Que eu faço nessa noite Por que Que a vida do vigilante Não vale nada Para ele defender A própria vida Sendo que ele Entrega a vida dele Para defender a vida dos outros E é considerado Com preparo Para defender a vida De um terceiro Mas não pode defender A própria vida Então é só uma pergunta Porque eu acredito Que perguntar não ofende ainda E somos livres Para questionar Por enquanto É Nem sei As vezes eu começo A colocar um comentário Eu vou lá e apago Melhor não Mas isso mostra que Nós estamos bem alinhados No nosso pensamento Eu fiz a mesma reflexão Mas eu quero ouvir agora A opinião Do Ulisses Costa Sobre essa notícia Daqui a pouco Eu vou colocar na tela Que a gente vai ler A matéria completa Fala aí Ulisses Primeiro eu quero falar Que eu adorei A sugestão do Giovanni A gente até criar No nosso podcast aqui A gente vai criar quadros O perguntar não ofende É excelente Botar até uma vinheta Perguntar não ofende Isso Excelente Por que o vigilante Pode portar pistola Para defender O ministro tal E não pode portar Para defender A filha dele Perguntar não ofende Esse é o Brasil O país bom É E eu quero ressaltar O comentário aqui Da Joaquina Ela comentou Às 22h16 Pela primeira vez Em 13 anos De profissão Vi e estou feliz Em fazer parte Do Conselho Nacional Da Segurança Privada E o Giovanni Me fez ver Que sem política Não fazemos nada É E pessoal Lembrando que Fazer política Não é só se candidatar E não é só votar Quando o Edilã Abre uma live Igual ele está Abrindo hoje No canal dele Que é um canal De 280 mil inscritos É o maior canal De segurança privada A nível mundial E ele põe em pautas Debates Pertinentes A segurança privada Ele está fazendo política Ele está discutindo Temas Pertinentes Relevantes A segurança privada Sem ele ter que Se candidatar Ou sem ele ter Que apoiar um candidato Mas ele está Politizando o assunto E trazendo a luz De uma forma inteligente Então fazer política É isso Não é só se candidatar E vamos lá Sobre esse tema Temos dois prismas Um É bom Vai criar vagas Alguma empresa Vai entrar E vai criar Uma centena de vagas Ou uma dezena de vagas Não sei E o dois É a gente analisar Igual o Giovanni falou E ele é um cara Mais polido Até por isso Que eu vou votar nele Para senador Mas é a hipocrisia Do nosso senado E do nosso parlamento Que é Ah, o vigilante Ele não é Preparado Ou É um subemprego Mas para me proteger E para tomar o tiro No meu lugar Ele serve Então é isso Que nós temos que Analisar E friamente Então Fico feliz Por um lado Toda e qualquer iniciativa E projeto de lei Que vier Criando vagas Para vigilantes Eu vou gostar Vigilantes em escola Como o Ediland fez uma live Fez um vídeo há pouco tempo Do projeto que vai ter O Giovanni também fez Vigilante para o STF Para o Senado Ou para qualquer lugar É muito bom Nós precisamos de vagas de emprego Eu estou Por que eu estou falando isso, pessoal? Hoje eu estou na empresa Que eu trabalho No setor de recrutamento e seleção E infelizmente Eu vejo Vigilantes Mendigando Quase Quase mendigando Vagas de controlador de acesso De qualquer outra vaga Olha Pelo amor de Deus Ulisses Eles me falam Eu tenho curso de vigilante Mas qualquer vaga Que você tiver aí De zelador De porteiro De limpeza Eu só quero entrar na empresa Se um dia aparecer alguma coisa Beleza Por quê? Porque não existem vagas Por que não existem vagas? Porque o serviço de vigilante É um serviço caro Burocratizado Elitizado Até o Pedrosa Com as ressalvas Que eu tenho Alguns comentários dele Hoje o serviço de segurança privada Se tornou um filé mignon Não é qualquer um que contrata Não é qualquer um que pode comer um churrasco Então Quem que contrata o vigilante? Quem? A lei Ou o seguro Ou o cliente Exige Ou quem tem muito dinheiro E quer um serviço de qualidade Eu quero Ó A lei não exige Mas eu quero o Giovanni Porque eu quero um vigilante ali Quem não tem essas condições Vai contratar qualquer outra coisa Então Voltando Por isso Precisamos brigar Que pra quê? Em banco Tenha vigilante Escola Tenha vigilante Shopping Tenha vigilante Centros comerciais Teatros Locais de aglomerações De pessoas Tenham vigilantes Isso vai criar Muitas vagas de emprego Então Voltando Fico feliz pelo projeto do Senado É bom? É Tem que ter vigilante trabalhando A gente onera Esse negócio de você pegar ali Uma instituição Seja pública ou privada Ficar enchendo de policial Cria polícia legislativa Polícia judiciária Polícia interplanetária Ó É custo Que vai sair do meu imposto Vai sair do imposto aqui Da empresa do Edilã Do Giovanni De todo mundo Pra ficar pagando Enchendo linguiça Então Cria vaga de emprego Pra trabalhador Ajuda o setor econômico As empresas Crescerem Tá? E deixa o policial Trabalhar pra combater o roubo Combater o furto Combater o tráfico É O meu A minha linha de pensamento é essa Não sei de vocês Preste atenção Nessa informação Importantíssima Se você quer sair na frente Na segurança privada E nunca depender de ninguém Para alcançar os seus objetivos Você precisa ter um currículo Que chame a atenção das empresas Oferecendo muito mais Do que os seus concorrentes Se apresentando como a melhor opção Eu quero ajudar você Que me segue aqui Nas nossas redes sociais Entrando aqui na descrição Desse vídeo Você tem várias promoções exclusivas E-books E treinamentos gratuitos Mas hoje Entrando nesse link Você vai se inscrever no curso Supervisor E vai ganhar mais dois cursos É isso mesmo São três cursos Três certificados Com isso A empresa poderá usar os seus serviços Como supervisor Inspetor Chefe de equipe Vigilante líder E muito mais O seu currículo Ficará imbatível Então entre no link Que está na descrição Desse vídeo E se inscreva agora Antes que acabe Agora se você quer ser um profissional De sucesso Na área de segurança privada Preste muita atenção Toda empresa de segurança Precisa de bons líderes Toda empresa Precisa de um vigilante líder De um supervisor Um inspetor Alguém Um profissional Com especialização Em liderança E pensando nisso Para fazer com que o seu currículo Chame a atenção das empresas Eu estou colocando aqui Abaixo desse vídeo Uma promoção Super especial Onde eu vou te dar 200 reais de desconto No curso Liderança E técnicas Operacionais É isso mesmo Curso Liderança E técnicas Operacionais Com certificado E hoje Ainda tem brevê Para te dar de bônus É só você entrar no link Que está aqui na descrição E aproveitar Essa oportunidade É a sua chance De ter no seu currículo Um curso Tão importante Que faz a diferença Para as empresas Porque as empresas Precisam De vigilantes Que elas possam contar Para ser um líder Um chefe de equipe Liderar Uma equipe de segurança Então não perca Essa oportunidade O link Está aqui na descrição E essa promoção É exclusiva Somente para você Que está assistindo A esse vídeo Outra grande novidade Aqui no nosso canal Que nós temos Empresas parceiras Que vão dar um desconto Especial Para você Que é seguidor Do nosso canal Se você quer fazer curso De vigilante Extensão Reciclagem Posse de arma Tem vários serviços Aqui embaixo Tem o link Das empresas parceiras Do canal Vigilante Que é AP E se você entrar lá E contratar algum serviço Daquele Falar que você É inscrito Aqui no nosso canal Você vai ganhar Um desconto Super especial E se você é empresário Também quer ser parceiro Aqui do canal Vigilante Que é AP Lá também Tem o nosso contato Para você fazer Contato com a gente E ter sua empresa Ali Como empresa parceira Podendo dar desconto Para a área De segurança privada É isso aí Espero que eu tenha Te ajudado De alguma forma Se você gostou Desse vídeo Não deixe de dar O seu like Se inscreva Aqui no nosso canal Pega o link Desse vídeo Compartilhe nas redes sociais Eu vou ficando por aqui A você Eu deixo um forte abraço Fui Até a próxima